Quando sai do mar pra se banhar de sol Me dá água na boca Vem fazer marquinha pra me provocar Te imaginar sem roupa Beija, mas não tira o sal Que é o tempero dessa coisa louca Quero te provar assim de norte a sul Te mapear com a boca Sei lá, acho que o sol te deixa mais calento Cê tá achando que no rio é quente Vou te levar pra ver o Ceará Sei lá, se cai a noite tomará que caia A gente deixa acontecer na praia Só a lua vai admirar Sereia me encanta, me leva pro céu Com pé na areia, com pé na areia Plena lua cheia Sereia me encanta, me leva pro céu Com pé na areia, com pé na areia Plena lua cheia Com pé na areia, com pé na areia Plena lua que vai diminuindo Abertura